Na verdade, quando projetamos a Hunter 90, imaginamos um esporte bem ergonômico e com um motor semelhante ao torque de uma roçadeira e ao de um ventilador, com 6 velocidades. Vou pesquisar, né, quem sabe algo mais esportivo que nem uma Pop 100 ou uma Hunter 90 cilindradas. Alguma coisa assim bem top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.